Nós estamos no Brasil, mas tem picoléia, ó, lixia, limão, morango, brutaro, não sei nem o que? Talvez um indioca? Aqui tem uma casa, parece que tem canaveiras aqui, ó, a gente tem um português colonial, né? Maravilhoso, eles não vieram pra cá, então foi através dos chineses que chegou essa picoléia. Sensacional. Veio a Phuket, Phuket Town que a gente chama aqui, né? Phuket Town, que não é a ilha, é a cidade, tem uma parte de cidadinha, não sei bem? Cheio de lugares simpáticos. É um shopping shopping, saindo de chaves, sobremesas exóticas, muitos chineses aqui, então, um monte de coisas bem interessantes. As alias também, comidas saudáveis, doces, uns tempos burros também. Muito bom. Tchau. Tchau.